que registra suas presenças nos postos de habilitação. A presidência do sistema do paráculo I do Regimento Interno, no sistema do paráculo I do artigo 122 de Regimento Interno, dispensa o diretor da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber discutido e votar proposições da comissão. A presidência informa os seguintes correspondentes do senhor Iro Henrique Furtado, filho presidente da Câmara Municipal de São João de Pomocena, encaminhando moção de repúdio aprovada por essa Casa Legislativa ao Governo do Estado pelos sucessivos atrasos, parcelamento e escalonamento de vencimento dos servidores da Rede Estadual de Educação, publicado no Diário Legislativo, 19 de novembro de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa e Secretaria da Casa Civil, informando em resposta do requerimento 11.417 de 2018, de outro deputado Jânio Rodrigues, em frente ao pagamento de férias, prêmios e determinado servidor do DER. Do senhor Júlio César Pereira, herdeiro de senhor Paulo Batista Pereira, encaminhando a essa comissão documentação em frente à solicitação para pagamento de precúrio devido aos herdeiros, sem sucesso e solicitando providência. Do senhor Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de Meio Ambiente e Saúde da Unacom, encaminhando o Plano Municipal de Segurança de Barragens de Congonhas para conhecimento. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 3.673, 2016, no segundo turno, do qual o designou como relator. Passa a primeira fada do ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Quem que requerimento? Deputado, esqueça, subscreve, requer no sistema de mentais retirar de pauta do presente reunião do PL 3676, 2016. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. O deputado, deixe eu, pela ordem, esse projeto 3676... Deputado, eu vou colocar em votação o requerimento, porque o relatório não ficou pronto. Nós fizemos reuniões hoje de três horas, durante três horas pela manhã, hoje, com os consultores, e nós estamos harmonizando os diversos relatórios com as sugestões recebidas da Semar, do Ministério Público. A gente ofereceu um relatório para a próxima ou para a outra semana. Ok. É só, presidente, só para chamar a atenção, é isso que eu ia pedir à V. Exª mesmo. Esse projeto nós conseguimos. Ele é um projeto da Comissão das Barragens. V. Exª conhece bem, porque também participou do procedimento. E ele é um projeto que nós fizemos na Comissão da Barragens, depois do crime que aconteceu em Mariana, através da Samarco, da Vale, todo mundo sabe do problema que ocorreu. E nós conseguimos avançar bem nele, e aprovamos no primeiro turno. E ele agora, no segundo turno, veio para duas comissões. E seria muito ruim que nós não aprovássemos nessa legislatura, depois de tudo o que aconteceu lá, modificações na legislação da barragem. Então, é isso que eu ia pedir à V. Exª, que se designou o relator, não é isso? Sim. Que nós pudéssemos mesmo fazer um grande esforço. Hoje pela manhã, com a consultoria da casa, com quatro consultores, nós ficamos aproximadamente três horas discutindo essa matéria. Acredito que, na próxima semana, mais tarde da na outra, a gente traz o relatório para apreciação dessa comissão. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras e deputadas, que aprovam para eles como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1454-2015, segundo turno, estabelece prazo. Presidente. Sim, tem vossa excelência de palavra. A pedido do autor, eu estou apresentando um requerimento para que ele seja apreciado em último lugar. O PL 1454, a pedido do próprio autor. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Registramos a presença da descendentismo da senhora promotora de justiça, Gisele Ribeiro de Oliveira, que veio participar da discussão do PL 3676-2016. Agradecemos sua presença. Projeto de lei 563-2015, no primeiro turno. Institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEC-MG, e da Outros Providências. Autora, deputada Rosângela Reis, relator, deputado, de Seu Ribeiro. Ele está ausente. Restribui a matéria ao deputado Cristiano Silveira. Indago ao nobre deputado se está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente, presidente. Tenho a excelência à palavra. O projeto de lei referência pretende criar o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEC-MG. Tal programa tem a finalidade de promover a formação de saúde de jovens e adultos. A capacitação continuada dos trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores familiares, integrantes da economia popular e solidária, beneficiários do Programa Bolsa Família, trabalhadores rurais e urbanos em situação de vulnerabilidade social, a qualificação da mão de obra desempregada e o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores por meio da educação continuada. No que tange especificamente ao Estado, há diferenças significativas no mercado de trabalho, como foi pontuado pela Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social e seu parecer para o primeiro turno desse projeto. E ainda, como demonstrou a citada comissão, outros relevantes fatores para a formulação de políticas públicas na área em foco, tais como as diferenças de acesso ao trabalho e de posicionamento no mercado acarretadas por preconceitos relativos ao gênero e à raça dos trabalhadores. Tais dados já são suficientes para demonstrar a qualificação profissional e fundamental para ampliar as possibilidades de inserção no trabalho. Conforme definido pela legislação nacional, ela envolve a oferta de curso na modalidade de educação profissional e tecnológica. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social responde pela gestão de Pronatec, programa que busca integrar as áreas de trabalho e assistência social nos municípios mineiros, tendo como foco a inclusão social e produtiva. O substitutivo número 1 da lavra da Comissão de Constituição e Justiça evita vícios jurídicos do texto original. A emenda número 1 da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social evita a revogação indevida do dispositivo legal. Ambas as mudanças são necessárias. Em relação ao projeto de lei 3.285, 2016, anexado à proposição o seu conteúdo, anexado à proposição, o seu conteúdo vem contemplado como diretriz no citado substitutivo número 1. Já o projeto de lei 3.651, 2016, propõe medida no âmbito administrativo que foge a competência dessa casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 563, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Trabalho. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser. Não havendo quem quer discutir, se é a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, pronunciem como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.968, 2016, primeiro turno, institui a política estadual de convivência com o semiárido e o sistema estadual de convivência com o semiárido e da outras providências. Autor, deputado Rogério Correia, relator, deputado Cristiano Silveira. Indago, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Rogério Correia, a proposição empígrafe institui a política estadual de convivência com o semiárido e o sistema estadual de convivência com o semiárido e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. No substitutivo, a Comissão exclui dispositivos de constitucionalidade duvidosa, mantendo, porém, a espinha dorsal do projeto original com os princípios, os objetivos e as diretrizes da política, seus instrumentos de planejamento e gestão e as disposições sobre aprovação de planos de manejo de reserva legal em pequenas propriedades ou posses rurais familiares. De nossa parte, entendemos que a proposição busca aperfeiçoar e complementar o arcabouço jurídico sobre o tema a fim de viabilizar a permanência sustentável das populações rurais no semiárido do Mineiro. Como ressaltou a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, é digno de nota seu alinhamento às políticas federal e estadual de desenvolvimento agrícola disciplinadas, respectivamente, pela Lei Federal 8.171, de 1991 e pela Lei 11.405, de 1994. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.968, de 2016, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Esse é o parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo o que quer discutir, certo, discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Silveira, uma vez que sou autor do próximo Projeto de Lei em apreciação. Projeto de Lei 4.821, de 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo do município de Luizburgo o trecho que especifica. Relator, deputado Dirceu Ribeiro. Na sua ausência, redistribui para o deputado João Leite. Sr. Presidente, o autor é o deputado João Magalhães. É isso? Sim. Eu queria pedir apenas dois minutos para entendimento. Possível suspender? A presidência suspende a reunião para entendimentos. O deputado João Magalhães solicita a desafetação deste bem público. O prefeito municipal de Luizburgo, sua vez, informou que o trecho objeto da matéria em aprecia já integra o perímetro urbano da localidade. Destacou que a transferência de titularidade garantirá autonomia ao município para intervenções e melhoria, em especial no que tange a segurança, ao lazer, ao transporte, à moradia, atendendo os anseios dos municípios. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.821, de 2017, no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição de Justiça. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Devolvo ao presidência o deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Cristiano. Projeto de Lei nº 4.856, de 2017, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pintópolis. De autoria, deputado Dal Clever Lopes, relator, deputado João Magalhães. Aparecer para primeiro turno o projeto de lei nº 4.856, de 2017. De autoria, deputado Dal Clever Lopes, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pintópolis. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública, para receber o parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, funcionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma substitutiva nº 1 que apresentou e pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria descolegiado para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.856, 2017, no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, pela rejeição da emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer. Não haverá quem quer discutir, não ser a discussão em votação. Os senhores deputados, que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.978, 2018, primeiro turno. Autorizo o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais, DMG, a doar ao município, a doar ao Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Tadeu Martins Leis, que está ausente. Desse relator, adoro aqui, deputado João Leite. Indaco, relator, está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem em vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em PIGF tem por objetivo autorizar o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. Projeto de lei nº 4.978, pretende autorizar o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais DR a doar ao Estado o imóvel com a área de 1.138, situada à margem da rodovia BR-32, que liga o município de Machado ao município de Pós-de-Caldas, entre a Vila Centenária e o Cemitério da Saudade. Nesse sentido, a doação do imóvel que gera a proposição exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público com a instalação de unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.978, 2018, no primeiro turno, na forma apresentada é este o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo o que discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 14.54, 2015, segundo turno, estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direto e indireto do Poder Executivo e das outras providências. Eu retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais e retorno na próxima reunião. Passa-se a segunda parte da hora do dia, discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeito a apreciação do plenário. Não, isso aqui já passou. A folha está errada aqui. Segunda parte da hora do dia. Segunda parte, discussão e votação de oposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento, 11.339, 2018, turno 1. Requerimento, 11.609, 2018, turno 1. Requerda seja encaminhado ao governador do Estado pedir providências para pagamento imediato do débito recorrendo da falta de repasso pelo espaço, pelo Estado, das contribuições patronais e dos segurados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e Pizeng. Em votação, requerimento, de autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram, está aprovado. Requerimento, 11.331, 2018, turno 1. Também de autoria da Comissão de Segurança Pública. Requer seja encaminhado à Defensoria Pública-Geral de Minas Gerais, pedir providências acompanhadas as notas que gravam para a 18ª reunião extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2018, para adotar as medidas cabíveis em relação à situação financeira do IPZENC. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.373, 2018, turno 1. Requer seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, pedir providências, acompanhadas as notas que gravam para a 18ª reunião extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2018, para adotar as medidas cabíveis em relação à situação financeira do IPZENC. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento, doutor deputado Roberto Andrade, 11.449, 2018, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências com vistas a que seja conferido ao senhor Marcelo Guimarães Rodrigues, desembargador do Tribunal de Justiça, o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.506, 2018, e doutor e deputado Duarte Bechir, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor João Otávio de Noronha e a senhora Maria Tereza de Assis Moura, por sua posse como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior de Justiça, STJ, respectivamente. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Faz verbal. Faz verbal. Senhor presidente, eu apresento o requerimento aqui, solicitando seja reinserido na pauta o projeto de lei nº 1454, 2015, em segundo turno. Em votação, requerimento apresentado verbalmente pelo deputado Carlos Soares. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1444, 2015, segundo turno. Estabelece o prazo para a manifestação dos órgãos de administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências. De autoria, deputado Lafayette Andrade, passo a proferir o meu parecer. De autoria, deputado Lafayette Andrade, a proposta em epífago. Estabelece o prazo para a manifestação dos órgãos de administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências. Aprovado em primeiro turno a forma substitutiva nº 1 da Comissão de Administração Pública. Retorno ao projeto dessa comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189 do Regimento Interno. Foram enxadas a proposição, os projetos de lei nº 4.496, 2017, 4.460, 2017, sobre os quais cabe a esta comissão igualmente se manifestar. Segue, anexo, anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1.454, 2015, na forma substitutiva nº 1, a seguir apresentada. Em discussão, o parecer. Não havia ninguém queira discutir, em certa discussão e votação. São os senhores deputados, senhoras e deputadas, que aprovam para isso como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar.